Te encontrar, quem sabe infeliz Vem a sua alegria De novo Mais uma vez, amor Te abraçar, de verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade, maço inteiro O fogo das paixões Não para ver a paz Verde azul no rio De janeiro Vamos lá Mais uma vez, amor Te abraçar, de verdade Uma vez, amor Uma vez, amor Uma vez, amor Saudade Saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Coisas do amor O luzes da cidade acendeu O fogo das paixões O fogo das paixões De mar